Burundi, mais de 20 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais na província de Sitibok, que provocou deslizamento de terras. Há várias pessoas desaparecidas. No Quénia, pelo menos três pessoas morreram quando o indifício seis andares ruiu em Nairobi, por cego a operações de socorro dos que se encontram sob os destroços. Em Moçambique, violência armada em Cabo Delgado força dezenas a fugir de casas, porém aumenta a violência de insurgentes que se registra desde 2017. São centenas os feridos e os mortos. Nos últimos dois anos, muitas propriedades foram destruídas. No Quénia, a polícia prendeu o governador Mike Mbouvi-Sonko sobre acusações de corrupção. Sonko é acusado a usar táticas intimidatórias e usar gangsters para ameaçar responsáveis da lei da ordem. Na Maritânia, pelo menos 62 pessoas morreram afogadas no princípio da semana, quando um barque que transportava cerca de 150 migrantes se virou ao largo da costa. Sobreviventes dizem que o barco ficou sem combustível e começou a virar.